Um pequeno distrito de 16.500 habitantes, aonde existe pessoas, batalhadoras, homens que trabalham, pedindo um pacote de arroz na rua, por causa de 4 ou 5 viaturas do Ibama e do ITM Bill, que vieram aqui e fizeram um estrago sem tamanho. O Ibama chega, dá uma máquina, fazendo hora, estava ali com o letreiro de todo tamanho, hora as máquinas e dentro de uma propriedade que tem documento longe de reserva. Ele simplesmente chegou, não procurou o dono, alegou que estava perto de uma derrubada e queimou a minha máquina. Tem que ter justiça, porque o Ibama não tem competência, então. Não procura saber de quem que é a derrubada, eles têm que ter competência para saber de quem que é a derrubada. Procurar o dono, o proprietário, puxar o ponto de satélite da área. A área tem documento, a área tem os pontos, a área tem gel, entendeu? Ele chega e simplesmente queima e vai embora. É fácil fazer isso, né? Num capital de 250 mil que tem 15 dias que eu comprei. E trabalhei com a máquina há oito dias. E é o ganha-pão da minha família. Agora o que eu vou fazer para o que eu vou fazer para o que eu vou fazer para a minha família? Nós precisamos de trabalhar. Porque aqui não vem vagabundo. O pessoal do Ibama fala, né? Segundo qualquer dinheiro, eu falo, você é vagabundo. Gente, esse pessoal, estão acima da lei. Cadê a justiça? Essa máquina que você está vendo aqui atrás, segundo o proprietário, foi queimada na última segunda-feira por agentes do Ibama. E a pergunta que fica é, quem vai pagar este prejuízo? E eu quero que isso aí vai para frente, porque eu não quero ver mais companheiro meu, companheiro de serviço, passando pelo que eu estou passando. E pelo que muitos já passaram. Por causa do Ibama. Então eu chamo a atenção das autoridades e peço, por favor, que vocês possam ver o nosso grito de socorro. O nosso grito de socorro que nós estamos aqui. trabalhando para ganhar o pão e acontece isso com nós. É isso que eu tenho para dizer.